Em um mundo onde a felicidade era cultivada como flores em um jardim, um homem viu seu paraíso particular ser invadido pela praga da traição. Sua esposa Nina, uma vez uma guardiã zelosa, se afastou, encantada pela grama mais verde do vizinho. Mas mal sabia ela que era tudo ilusão. Minha esposa me traiu com o vizinho e ela perdeu as coisas que mais amava. Eu tenho 34 anos, e me casei com minha esposa Nina de 29 anos, há 5 anos. Parece que foi ontem que ela se mudou para o nosso quarteirão e apareceu na minha porta com um prato de biscoitos. Ela assou aqueles biscoitos como um agrado para conhecer seus vizinhos. Ela era uma pessoa muito jovial e animada, quem mais serve biscoitos caseiros para seus vizinhos? Ela conversava com todo mundo e era extremamente doce e gentil. Quando ela veio com os biscoitos, eu a convidei para tomar um café. Logo nos tornamos amigos e nos conectamos tomando café e comendo biscoitos. Namoramos por 2 anos antes de casarmos. Uma coisa que Nina amava tanto quanto me amava, era o seu jardim. Ela era louca por plantas. Ela estudou botânica e agora tinha uma pequena floricultura. Seu próprio jardim era como um filho para ela. Ela amava todas as flores que tinha plantado lá. Pode parecer loucura, mas todas as manhãs ela realmente conversava com as plantas enquanto as regava. Antes de nos casarmos, Nina deixou claro para mim que eu teria que me mudar com ela porque ela não podia deixar seu jardim. Ela simplesmente não estava pronta para fazer isso. E ela não me pediu, ela apenas anunciou sua decisão para mim. Eu não me importei porque entendia totalmente sua paixão e amor pelo seu jardim. Portanto, eu não resisti de forma alguma, e eu me mudei com ela. Nossa vida de casados estava indo bem até recentemente. Os traços que nos atraíram agora estão se tornando um problema para nós. Veja só, Nina e eu somos bastante diferentes em nossa natureza. Nina, como eu mencionei, é uma pessoa extremamente extrovertida e social. Ela conhece muitas pessoas e faz amigos facilmente. Eu, por outro lado, sou o oposto exato do que ela é. Sou introvertido e uma pessoa relativamente tímida. Não me sinto confortável falando com todo mundo. Há muito poucas pessoas com quem eu me conecto e me torno amigo. Gosto de passar muito do meu tempo livre em casa em vez de sair. Minha ideia de férias inclui ficar em casa com a Nina, assistindo TV e cozinhando algo gostoso para nós dois. Nina prefere sair e comer em algum café ou encontrar alguns amigos. Já que somos muito diferentes, decidimos algumas coisas no início do nosso casamento para evitar grandes discussões. Garantimos fazer as coisas que cada um de nós gostava. Saímos aos sábados, pois era algo que Nina adorava fazer. Aos domingos, ficamos em casa e passamos tempo juntos, pois era algo que eu amava. Essa configuração nossa funcionou muito bem para nós. No entanto, as coisas têm sido um pouco estranhas nas últimas semanas. Nina tem saído muito. Ela sempre tem que encontrar algumas amigas, ou tem alguma festa para ir. Para mim, parece que ela nunca está em casa para mim. Não é como se ela me deixasse para trás ou me negligenciasse. Ela sempre me perguntava se eu queria sair com ela para encontrar suas amigas em alguma festa, mas eu sempre recusava. Depois de chegar em casa do trabalho, muitas vezes estou muito socialmente esgotado para sequer pensar em sair e encontrar pessoas. Eu fui com ela uma ou duas vezes quando ela insistiu muito, mas foi só isso. Ir para essas festas era horrível. Eu achava difícil conversar com alguém e estava muito cansado à noite. Então, da próxima vez que Nina me ofereceu para ir com suas amigas, recusei fazer isso. Fiquei em casa. Honestamente, sinto falta da presença dela em casa. Ela está saindo mais do que o normal, e sinto falta dela quando ela está fora. Quando ela chega em casa, geralmente está muito cansada e só vai dormir. Comecei a sentir falta das nossas conversas e tudo mais. Não quero parecer o tipo de marido que impede sua esposa de sair e fazer o que ela ama. Não quero que ela fique em casa por minha causa. Apenas parece para mim que Nina não está interessada em passar muito tempo comigo, e isso me incomoda. Fico pensando se ela se cansou de mim, ou se são apenas alguns de seus dias agitados. Eu sei que não há nenhuma evidência concreta que indique um problema com nosso relacionamento, mas depois de ler tantas histórias de traição aqui, estou meio alerta e não quero deixar nenhum sinal vermelho escapar do meu radar. Espero que seja apenas uma fase e passe. A atualização 1 Depois de ler a resposta do último post, percebi que era melhor ter uma conversa dolorosa do que ficar emburrado no canto em silêncio. Decidi comunicar diretamente como me sentia em minhas inseguranças para Nina. Eu não estava tão inseguro, mas se você é um introvertido em um relacionamento com um extrovertido, você me entenderia. Estamos um pouco preocupados com o fato de nossa parceira ficar entediado conosco porque não somos tão extrovertidos assim. Há outro desafio com os introvertidos, que é o de pensar demais. Antes da confrontação, eu tracei milhares de planos na minha cabeça sobre como transmitir meus sentimentos sem deixá-la triste. Eu me torturei muito, e eu sabia que estava tudo errado. Era melhor falar diretamente com ela e deixá-la saber das preocupações na minha mente, e depois vamos descobrir o que acontece em seguida. Um dia, quando Nina chegou em casa da floricultura, eu disse a ela que queria conversar com ela sobre algo. Ela ficou surpresa com o repentino, quero conversar. Eu disse tudo o que estava na minha cabeça. Depois de me ouvir, ela pediu desculpas, disse que era um choque de realidade para ela, e que faria o melhor para não me fazer sentir assim novamente. Ela disse que tinha saído muito porque muitas de suas amigas estavam na cidade depois de tanto tempo. Mas agora poderíamos voltar ao nosso cronograma anterior, como costumava ser. Fiquei feliz que Nina agiu com maturidade, em vez de manipular a situação ou agir defensivamente. Ela realmente respeitou como eu estava me sentindo e eu apreciei isso. Ela também ficou feliz por eu ter falado sobre isso de maneira razoável, em vez de brigar irracionalmente, ou guardar tudo para dentro. Foi muito bom ter uma conversa como dois adultos que estavam apaixonados e se entendiam muito bem. Depois daquele dia, Nina e eu começamos a seguir nosso cronograma anterior, onde reservávamos tempo um para o outro, e eu pensei que as coisas melhorariam para nós agora. E melhoraram por um tempo. No entanto, isso não durou muito. Duas semanas depois, Nina começou a agir da mesma maneira novamente. Ela chegava em casa mais tarde do que o habitual da floricultura, novamente estava tendo muitos encontros com suas amigas, e eu estava sozinho em casa, como de costume. A parte mais estranha e chocante foi que observei que Nina havia parado de prestar muita atenção também ao seu jardim de casa. Eu sempre tive certeza de que Nina amava seu jardim mais do que me amava. Ela o tratava como um filho, e vê-la negligenciá-lo era estranho para mim. Isso apenas me fez perceber que algo não estava bem com Nina, e algo mais tinha se tornado prioridade em sua vida em relação a nós, eu e seu jardim. Um dia, por tédio, fui ao jardim e reguei as plantas, já que Nina não estava por perto. Foi quando percebi que uma das plantas estava morta. Isso me alarmou também, porque eu sabia muito bem o que essas plantas significavam para ela, e ela nunca seria tão descuidada com elas. Quando ela chegou em casa naquela noite, eu mostrei a ela a planta morta. Nina não tinha ideia. Ela deixou o jantar pela metade e foi para o jardim ver suas plantas restantes. Eu a segui. Nina ficou realmente triste quando viu. Pensei que ela ia começar a chorar, mas não chorou, mas ela estava realmente chateada com isso. Ela estava dizendo que era culpa dela. Ela estava tão ocupada com o trabalho e as amigas que tinha negligenciado cuidar do jardim. Nina continuou se culpando e se assegurou de que agora daria prioridade às suas responsabilidades. Eu apenas olhei para ela, esperando que agora ela voltasse ao normal. A partir desse dia, Nina ficou muito consciente de suas plantas. Ela começou a cuidar delas da maneira como sempre fez. A parte divertida é que ela não diminuiu suas saídas. Ela começou a acordar cedo e se certificava de verificar as plantas antes de sair à noite. Ela não se importava em passar tempo comigo. Ela só se preocupava em sair, e em cuidar de suas plantas que ela chamava de seus bebês. Eu sei que parece irracional, insano, mas comecei a realmente ficar meio com ciúmes do jardim dela e de suas amigas. Já discuti isso com ela, e ela disse que dividiria seu tempo igualmente, mas agora voltou à mesma rotina dela de sempre. Ela não parece se importar neste momento, e eu não estou com vontade de ter outra confrontação. Sinto que estou me fazendo de idiota. Eu realmente quero resolver esse problema, mas não quero falar sobre isso com ela novamente. Então, eu também me afastei dela. Duas noites atrás, fiz algo estúpido. Quando cheguei em casa do trabalho, Nina já estava lá. Ela me beijou e disse que estava saindo para encontrar uma amiga. Ela tinha preparado o jantar para mim. Fiquei bravo com ela, mas não disse nada. Assim que ela saiu, eu também saí de casa. Nem mesmo toquei no jantar que ela tinha posto na mesa de jantar. Liguei para um amigo antigo e saí com ele. Eu não tinha muitos amigos, então apenas sentei e conversei com ele. Nos encontramos há muito tempo, então havia muito o que compartilhar. Meu amigo saiu por volta das nove, mas eu não fui para casa. Fui a um bar e fiquei lá por horas. Eu não bebo muito, mas naquele dia fiquei muito bêbado. Não tinha planos de voltar para casa. Pensei em reservar um quarto em um hotel e ficar lá durante a noite. Então fiz isso. Nina me ligou e eu recusei a ligação. Não queria falar com ela, ou sequer olhar para o rosto dela. Ela me mandou uma mensagem quase imediatamente, perguntando onde eu estava. Escolhi não responder. Sentei na cama do quarto do hotel e fiquei olhando para o teto enquanto me perguntava se eu estava fazendo algo estúpido. Mas eu não estava com vontade de falar com ela. Ela tinha que sofrer um pouco como eu sofria todos os dias. Adormeci logo em seguida. Na manhã seguinte, acordei tarde por causa de todas as bebidas que tinha tomado na noite anterior. Acordei com dor de cabeça, e claro, não foi bom. Liguei meu telefone. Tinha 100 mensagens de Nina. Ela estava preocupada comigo, aparentemente. Fui para casa. Nina estava saindo para o trabalho quando me viu. Ela me bombardeou com mil perguntas, me perguntando onde eu tinha estado a noite toda. Ela disse que tinha ficado preocupada comigo. Ela parecia realmente brava, e isso me deixou feliz. Não menti e disse que não queria voltar para casa para ela, já que ela nunca estava lá. Eu tinha que ficar sozinho na maior parte do tempo, então decidi fazer isso fora de casa. E isso foi o bastante para Nina começar a gritar e me culpar por agir como uma criança que precisava de atenção o tempo todo. E isso me deixou ainda mais irritado. Em vez de pedir desculpas por seus erros, ela agiu defensivamente. Que diabos! Argumentei de volta e não guardei nada para mim. Ambos dissemos coisas muito dolorosas um para o outro. Ela então saiu para a floricultura dela e nenhum de nós ia se calar. Tive que escrever esta atualização para esvaziar minha mente. Está ficando insuportável para mim agora. Só quero ir atrás dela e ver o que ela está fazendo, ou contratar um detetive particular. Eu estou de saco cheio. Atualização 2 Pessoal, eu digo a vocês, a bandeira era realmente vermelha e estou feliz por ter notado tudo isso, ao invés de fechar os olhos para isso. Então, depois dessa grande briga, Nina e eu paramos de nos falar totalmente. Nenhum de nós estava pronto para pedir desculpas e acertar as coisas. Estávamos ambos extremamente irritados. Morávamos na mesma casa, mas não dizíamos uma palavra um para o outro. Continuamos seguindo nossas mesmas rotinas. Eu preparava o café da manhã, ela preparava o jantar, mas não estávamos prontos para acabar com a briga. Desta vez, também decidi que não seria eu quem daria o primeiro passo para resolver a briga entre nós. Não era questão de ego, mas simplesmente não me sentia bem. Uma semana depois, cheguei em casa do trabalho, entrei e vi uma surpresa. Abri a porta e todas as luzes estavam apagadas. Era estranho porque geralmente Nina chegava em casa antes de mim. Entrei e acendi a luz, e fiquei espantado. Nina havia preparado uma surpresa para mim. Havia um bolo na mesa da sala, havia também alguns balões, e um cartaz que dizia, me desculpa. Nina deu um passo à frente e disse que estava arrependida e me abraçou. Não vou mentir, mas foi bom ver o esforço dela. Ela disse que era obviamente culpa dela por não estar ouvindo e prestando atenção em mim. Fizemos as pazes. Nina preparou minha comida favorita. Comemos e conversamos muito. Depois de muito tempo, me senti aliviado e tudo pareceu muito bom. Havia muito para ser compartilhado desde a briga entre nós. Eu tinha receio de que Nina simplesmente odiasse nosso relacionamento, e que ela não se importasse mais. Ela parecia muito desinteressada e incomodada, e eu tinha medo de que nunca nos reconciliássemos, e esse fosse o fim do nosso casamento após 5 anos. No entanto, ela fez tudo isso, o que me assegurou que ela estava interessada em fazer esforços em nosso casamento para fazê-lo funcionar. Ela me amava e isso realmente me deixou feliz. Mas essa bolha estourou em pouco tempo quando fui apresentado à realidade de Nina. Alguns dias após nossa reconciliação, meu coração foi destruído da pior maneira. Eu estava no meu escritório quando percebi que tinha esquecido de alguns documentos muito importantes que precisava em casa. Tinha trabalhado até tarde na noite anterior e os deixei na mesa de estudos em casa. Meu escritório não fica tão longe de casa, então pensei em apenas ir para casa e pegá-los. Dirigi para casa, mas fiquei surpreso ao ver o carro de Nina na garagem. Ela saiu para a floricultura de manhã, por que ela estaria de volta em casa tão cedo? Estava prestes a entrar na casa quando ouvia a voz de um homem. Isso me deu um calafrio. Eu sabia que não soava certo. Quem poderia estar com Nina na minha casa a essa hora do dia? Por um momento, quis sair correndo. Não estava pronto para enfrentar a verdade. Não conseguia pensar direito e apenas entrei. Ela estava se pegando com meu vizinho. Sim. Foi muito nojento vê-la se pegando com o vagabundo da porta ao lado. Esse cara, o amante dela, havia se mudado recentemente para o nosso bairro, e desde então, ela vinha agindo de maneira estranha. Não sei que tipo de transtorno ela tem para fazer amizade com qualquer pessoa. Tenho certeza de que Nina deve ter dado o primeiro passo para ser amiga dele e as coisas tomaram um rumo diferente. Foi como um momento de déjà vu para mim, imaginando como as coisas poderiam ter acontecido entre eles de forma semelhante ao que aconteceu entre nós. Fiquei ali, parado, entorpecido por um momento antes de expulsar aquele vagabundo de lá de dentro da minha casa. Eu queria quebrar os membros dele, mas, mais do que ele, fiquei enojado com minha esposa. Eu queria jogá-la para fora de casa, mas era a casa dela. Ela implorou para que eu ficasse, dizendo que foi a única vez, e implorou por uma chance. Mas eu sabia que não foi uma única vez. Eu não precisava provar meus instintos para ela, mas ainda assim, eu queria humilhá-la. Fui direto para a câmera da porta. Me ocorreu que, se ele tivesse ido à minha casa mais vezes, ele teria sido gravado pela câmera. Nunca tínhamos verificado a gravação da câmera em toda a nossa vida. Nosso bairro era realmente seguro. E felizmente, nunca tivemos que passar por algo assim. No entanto, agora era a hora de usar a câmera que eu tinha instalado anos atrás. Eu a abri na frente dela e comecei a reproduzir gravações dos últimos dias simultaneamente. Avancei rapidamente para a tarde, porque era o momento em que ela estava com ele. E na gravação, estava claro que não foi uma coisa única. Eu queria matar os dois naquele momento. Simplesmente peguei minhas malas e saí de casa. Ela implorou comigo para ficar e conversar com ela, mas apenas a empurrei para longe e fui embora. Fiquei em um hotel por um tempo até decidir meu próximo passo. Estou conversando com um advogado de divórcio e também procurando um lugar para me mudar. Bloqueei Nina em todos os lugares. Mesmo depois de uma semana, vejo suas mensagens na pasta de spam, mas não leio porque me deixa furioso. Atualizarei assim que tudo isso terminar. A atualização 3 Eu estava em um estado mental patético ao fazer a última atualização. Enquanto escrevia isso, percebi que percorriu um longo caminho no caminho da cura. Naquele momento, tudo o que eu estava pensando era apenas em vingança. Eu queria desesperadamente criar um plano que machucasse Nina da mesma forma que ela me machucou. Eu queria que ela passasse pelo inferno. Comecei a planejar minha vingança. Eu sabia que precisava da minha vingança. Não podia deixar Nina sair impune. Ela havia me feito de idiota com o vizinho. Continuei pensando em várias maneiras de me vingar, mas a vida me superou, e eventualmente, segui em frente depois que o divórcio foi resolvido. Queria fazer uma atualização depois que meu divórcio foi resolvido, mas não queria revisitar meu passado através deste post. Então, ignorei. Desculpem-me por isso. Respondi a todos que me procuraram por mensagens e comentários. Uma semana atrás, Nina me enviou uma mensagem de um novo número de telefone. Eu a havia bloqueado em tudo antes. Ela disse que estava em um estado miserável o tempo todo. Ela me disse que o outro cara havia traído da pior maneira possível. Pouco depois do divórcio, o vizinho se mudou com ela. Como eu disse, ele era um vagabundo. Ele não tinha um emprego adequado e estava sobrevivendo com a renda de Nina. Nina pediu a ele para se juntar à sua floricultura para dividir sua carga de trabalho, e lá ele começou a fazer as coisas dele. Ele começou a arrancar as plantas do viveiro e as vendia mais barato do lado de fora apenas para ganhar alguns trocados extras. Mas Nina logo percebeu a ausência dessas plantas. Quando ela perguntou a ele, ele disse que provavelmente tinham sido roubadas durante a noite. Enquanto tudo isso estava acontecendo, de alguma forma, ele a convenceu a conseguir um empréstimo para abrir um negócio para ele. Ele então pegou o dinheiro e sumiu. Ela não tinha condições de pagar esse empréstimo, e teve que vender sua floricultura para poder quitá-lo. Nina parecia devastada. Ela tinha perdido a coisa que era mais importante para ela. Agora ela estava em uma confusão. Ela não tinha apoio emocional ou financeiro, e estava completamente sozinha. Eu apenas respondi a ela com uma mensagem. Você me fez me sentir da mesma maneira. Agora ela estava chorando pelo desperdício de seus esforços. Eu tinha sentido a mesma coisa. Eu havia passado muitos anos tentando nutrir nosso relacionamento que ela jogou fora assim, sem mais nem menos. Ela preferiu dormir com aquele vizinho que nem estava levando a sério. Eu sabia que era o karma dela, porque ela estava recebendo de volta a dor que ela me causou. Naquele dia, minha crença no karma ficou mais forte. Nina estava colhendo o que havia plantado, e não estava gostando disso. Mesmo depois de deixar bem claro que não queria nenhum tipo de contato com ela, Nina tentou muito falar comigo e se desculpar, mas é claro que eu ignorei tudo isso. Ouvi de um amigo novamente que ela estava passando por muitos problemas financeiros porque sua floricultura não existia mais. O vizinho com quem ela me traiu havia sumido completamente, e aparentemente, ele fugiu e se mudou com outra mulher. Então Nina estava sozinha em todos os aspectos da vida. Seguir em frente após o divórcio não foi fácil, e isso me deixou destroçado. Mas eu tinha que fazer isso. Eu não tinha outra opção. Me dediquei completamente ao meu trabalho para não deixar que os pensamentos dela bagunçassem em minha cabeça, e isso acabou sendo bom para mim. Eu trabalhei muito para me manter ocupado e conseguir a promoção que sempre desejei. Isso não teria sido possível sem priorizar a mim mesmo em relação aos outros, e pensar mais sobre minha saúde mental. Cortei todos os laços com o meu passado e me concentrei mais no presente. E isso me levou a ter controle da minha vida e a ser estável. Isto nos leva ao fim desta história. O relacionamento do autor, especialmente o casamento, parecia fadado desde o início. O autor fala sobre prestar atenção aos sinais vermelhos, mas na verdade ele não prestou atenção até que os sinais estivessem gritando para ele. A esposa saindo com as amigas e ficando fora de casa todo o tempo é apenas a receita para o desastre. Ela, na verdade, estava procurando ferramentas novas para cuidar de seu jardim. Mas o karma é incrível. Ela traiu, deixou o amante se mudar com ela, e logo em seguida foi roubada, abandonada e perdeu seu negócio. O autor não precisou se vingar ou humilhá-la. O amante dela e a vida fez isso por ele. Viver bem é a melhor vingança, e essa promoção já é um belo começo para um novo futuro. Vamos para a próxima história. Meu noivo quer acesso ilimitado ao meu telefone e tudo mais, senão ele vai cancelar o casamento. Como posso recuperar a confiança dele? Eu tenho 28 anos, e tenho estado com meu noivo de 28 anos por mais de 6 anos agora. Durante o terceiro ano do nosso relacionamento, eu traí com um amigo próximo da família. Eu comecei a tomar ele como garantido e ficou fácil trair, porque eu não valorizava o relacionamento. Ele terminou comigo e ficamos separados por meses. Durante os períodos em que estava solteira, percebi que ele é um ótimo namorado. Entlorei para tê-lo de volta e ele me aceitou de volta, mas eu tive que prometer nunca mais falar com o cara novamente. Estou feliz em dizer que não traí desde então e não fui tentada de forma alguma. Entendo o quão grande parceiro tenho. Dito isso, o cara com quem eu traí era um amigo próximo da família, e recentemente reacendi nossa amizade às escondidas dele. Nada romântico ou coisa do tipo. Você já conheceu alguém que é um péssimo parceiro, mas um ótimo amigo? É ele. E eu odiei o fato de ter deixado um erro estúpido arruinar nossa amizade. Meu noivo descobriu e ficou bravo. Me desculpei e conversamos e ele precisava de espaço. Ele me enviou uma mensagem com suas exigências para continuar o relacionamento, e eu copiei e colei. Depois de pensar um pouco, não posso confiar em você. Seja amizade platônica ou não. Esta é a segunda vez que sei que você violou minha confiança. A parte mais difícil não é esta, mas agora tenho que me perguntar quantas vezes você violou minha confiança ou fez algo às minhas costas que eu simplesmente não sei. Você afirma que é isso, mas como posso acreditar em você? Eu te amo e quero trabalhar neste relacionamento, mas vai exigir muito de você. Estamos adiando nosso casamento por tempo indeterminado. Quando nós reatamos pela primeira vez, levou 10 meses para eu me sentir seguro no relacionamento. Não faço ideia de quanto tempo levará para me sentir seguro novamente. Ele será bloqueado em tudo, e você nunca mais deve falar com ele. E isso agora inclui eventos familiares. Se você souber que ele estará lá, não vá. Se você não souber, e ele comparecer, ignore-o. Eu quero ter acesso restrito aos seus telefones, redes sociais, e-mails, etc. Quero saber todas as senhas para qualquer dispositivo. Você não tem mais encontros com amigos homens sozinha. Você deve estar em casa até às 21 horas. Se sair com suas amigas, haverá mais regras. Mas essas são minhas exigências, e elas não estão abertas para discussão. Se você não estiver disposta a segui-las, então o relacionamento acabou. Tome seu tempo para pensar sobre isso. Liguei para ele, mas ele disse que não está discutindo comigo sobre isso e para não ligar de volta até eu decidir o que eu quero fazer. Sinto que isso é extremamente severo, considerando o fato de que eu não traí desta vez. Desde que voltamos, nunca o traí. Édite. Nos comentários, acho que eu estava errada, mas sinto que o castigo não condiz com o crime. Cometi um erro horrível anos atrás, mas ser amigo de alguém não é o mesmo que trair. Embora estivesse errado em ir pelas costas dele, vocês não acham que seguirei as regras dele? Ainda bem que não deixo as pessoas me dizerem o que não posso fazer. Vou rir quando superarmos isso, casarmos, e termos filhos. Atualização 1 Tivemos uma conversa muito boa, e ele foi vulnerável. Ele disse que isso fez sentir que eu não o valorizava. Ele estava chorando, e realmente doeu ver a dor que causei nele. Ele me disse, por favor, vamos não seguir em frente com isso a menos que eu possa prometer que não vou enganá-lo novamente, porque ele não pode passar por essa dor novamente. Prometi a ele que nunca mais o machucaria e sempre seria honesta e direta a partir de agora. Conversamos sobre as regras, e ele disse que elas serão temporárias e serão ajustadas quando formos a terapia de casal. Agora é hora de colocar em prática o trabalho para reparar o relacionamento. Eu sei que será muito trabalho, mas estou preparada. Obrigado aos que deram feedback construtivo. Atualização 2 Postando 10 meses depois em um sub diferente Então, no próximo mês estarei casada. Eu estive com esse cara incrível e trabalhamos juntos em muitos problemas. Eu achava que o amava e acho que ainda o amo, mas não estou apaixonada por ele. Cerca de 3 meses atrás, no meu trabalho, recebemos um novo colega de trabalho que é muito bonito e extremamente atraente. Quero dizer, nunca estive tão fisicamente atraída por alguém na minha vida. Começamos a aprofundar nossa amizade, mas sentimentos românticos surgiram. Eu reprimi os meus, mas para minha surpresa, ele confessou seus sentimentos por mim também. Disse a ele que temos que pensar em nossos conjuges, mas nossos sentimentos continuaram a crescer. Ele me disse que parou de ser afetuoso com a esposa porque sente que está me traindo quando faz isso. Quando faz isso, ele só quer ser afetuoso comigo. Comecei a fazer o mesmo e não fui íntima com meu parceiro. A grande coisa é que muitas pessoas ficarão magoadas quando isso sair. Ele não pode se divorciar de sua esposa imediatamente por causa das finanças, mas o fará assim que possível. Tenho que cancelar o casamento, mas realmente não quero magoar meu atual noivo. Nos comentários, eu traí antes e estou começando a perceber que é porque não entendia o que era estar apaixonada pelo cara que estou vendo. Ambos não somos românticos com nossos parceiros atuais, e eu não quero estar com mais ninguém além dele. Vou contar ao meu noivo, mas não podemos contar a esposa do outro cara ainda até que ele organize suas finanças. Desta vez é completamente diferente. Da primeira vez que traí, foi porque eu era egoísta. Desta vez foi porque me apaixonei por outra pessoa. Eu não escolhi isso. Ninguém escolhe quem ama. Toda essa experiência me ensinou o quão complexo é o amor, e que eu nunca estive apaixonada antes. Não queria que nada disso acontecesse, e dói meu coração que terei que cancelar o casamento. Mas ele é um cara ótimo, e tenho certeza de que encontrará outra pessoa. Queria amá-lo, ou não me apaixonar por outra pessoa. Atualização 3 Segui o conselho de todos e decidi terminar as coisas com meu noivo. Isso foi a coisa mais difícil que já tive que fazer na minha vida. Eu sei que vocês acham que sou uma pessoa terrível, mas esta é uma situação inimaginável para se encontrar. Quero que todos saibam o quanto dói fazer isso. Realmente queria não ter me apaixonado por outra pessoa. Queria poder me fazer apaixonar pelo meu noivo, mas não consigo. Demorei muito para aceitar isso. Espero que vocês possam entender isso. Me importo com o meu ex-noivo. Sei que isso será melhor para ambos, embora seja difícil agora. Nos comentários, não menti, eu disse a ele a verdade, que me apaixonei por outra pessoa. Disse a ele que ainda me importo com ele. Continuei dizendo a todos que me importo com ele e nunca o usaria como um plano B. Ele é um cara ótimo, e há uma mulher por aí que o amará e terá sorte de tê-lo. Não há motivo para ambos não sermos felizes. Estou feliz em dizer que não traí desde então. Desculpa, isso deveria ser considerado uma conquista? Não traírem um relacionamento não é o senso comum? O que aconteceu com Eu vou estar rindo quando estivermos casados e tivermos filhos? Essa história não teve mais atualizações. E eu não sei se ela é real ou não, mas eu gostaria muito de uma atualização onde essa autora acabasse solteira e sem ninguém. É por esse motivo que não devemos dar uma segunda chance para quem traiu. Quem traiu uma vez, trairá novamente. O ex-noivo da autora precisa ganhar um pouco de respeito próprio. É inacreditável ele ser traído duas vezes e ainda estar disposto a continuar o relacionamento com ela. Espero que agora ele possa enxergar o erro de suas ações e encontre alguém melhor. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho